O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Maravilhosa cidade! É isso aí! O que é isso aí, irmã? Obrigada! O que é isso aí, irmã? Meu Deus! E aí, agora? E aí, do... É isso aí! Vai passar, vai passar, irmã! Vai passar, irmã! Olha aí, ó! O melhor guardião de Nossa Senhora dos Prazer aqui! É isso aí, ó! Obrigado! É, a gente estava em 2018, agora 2019... Se Deus quiser, até 2080! Bota dois mil aí! E aí, mestre! E aí, mestre!